Olá pessoal, muito bom estar aqui novamente com você no Cabeça Pra Cima, podendo, tá aí né, entrando na sua casa e conversar com você sobre aqueles temas bacaninhas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida, né? Uma alegria, uma alegria saber que a gente pode fazer diferença pra você, que os temas que a gente faz aqui tem uma reverberação tão boa, tenho acompanhado vocês também pelo nosso Facebook. Você tá entrando lá no Facebook, Cabeça Pra Cima Oficial, você precisa ir lá, visitar a gente, curtir a nossa página e ainda convidar seus amigos a curtirem a página do Cabeça Pra Cima. Nós já passamos de mil curtidas no Cabeça, mas a gente quer chegar muito mais. Mil é um número significativo, mas de longe, não chega nem perto do número de pessoas que nos acompanham a cada dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, na televisão, no rádio, na internet, no Facebook também, você faz toda a diferença. Nossa oração é que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia, que ele possa atender os desejos do seu coração, que nós possamos continuar abençoando a sua vida todos os dias, 24 horas por dia. Quero dizer pra você que a Rede Boas Novas, pra cumprir essa missão, ela tem assim um exército de pessoas que entenderam a nossa missão e que elas oram pelas Boas Novas, que elas contribuem financeiramente com as Boas Novas. São os nossos queridos semeadores. Eles fazem toda a diferença pra que a gente possa estar aí com você 24 horas por dia, abençoando você. Portanto, assim como nós fazemos aqui, faça você também, ore pelos semeadores. E mais do que isso, se você já é um semeador, entra no nosso site e você pode se tornar um semeador de uma maneira muito fácil. Ore por nós, contribua. Nós precisamos de você pra continuarmos crescendo, pra mexermos na nossa transmissão, pra atendermos aí as demandas da televisão digital. Muitíssimo obrigada mais uma vez, semeador querido, que o Senhor te abençoe de maneira especial. Uma porção dobrada de graça e misericórdia pra você, todos os dias da sua vida, tá bom? E você que está nos acompanhando hoje, você já sentiu assim uma dor de cabeça, daquelas dores assim tão fortes, mas tão fortes, que você tem a vontade assim de correr pra um quarto escuro, bem silencioso, fechar os olhos, se trancar lá e não sair mais daquele quarto? Já? Não? Mas já ouviu alguém falar sobre isso? Esse tipo de dor pode não ser apenas uma dor de cabeça. Pode ser um sintoma ou pode ser uma crise de enxaqueca. E qual a diferença entre uma dor de cabeça normal e a enxaqueca? Por quê? O que provoca a enxaqueca? Como podemos identificá-la e como podemos tratar dela? Esse é o tema do nosso Cabeça Pra Cima de hoje. Convidamos especialistas pra conversar conosco sobre a enxaqueca. Uma doença que, pra variar, acomete principalmente as mulheres. Começamos com o nosso informativo. Nosso informativo, já já. Nossas debatedoras, tá difícil hoje, né? Nossas debatedoras também vão conversar com a gente. Em recente pesquisa, a Organização Mundial da Saúde considerou a enxaqueca como a quarta doença crônica mais incapacitante. Ela pode atingir adultos e crianças de ambos os sexos. Dados mostram que dos 20% da população mundial que tem a doença, cerca de 6% são homens e 14% são mulheres. Alguns números mostram que a incidência é de 3 a 4 vezes maior nas mulheres do que nos homens. Em crianças até 12 anos, a incidência de enxaqueca é igual em meninos e meninas. Um estudo realizado no Brasil durante um ano pela Universidade Federal de São Paulo com 3.848 pessoas entre 18 e 79 anos de idade apontou que a prevalência geral de enxaqueca na população é de 15,2%. Segundo o estudo realizado, a região com mais casos de enxaqueca no país é a Sudeste com 20,5% de prevalência, seguida pela região Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Outro dado interessante desse estudo é que indivíduos que não praticam esportes ou atividades físicas regulares têm 43% mais chances de terem enxaqueca quando comparados aos que praticam. Pois é, né? Olha só, aqui o Sudeste sendo uma região aí com um forte índice de enxaqueca, não tinha essa informação, né? E, mais uma vez, quero entender por que que depois dos 12 anos, se até aí vem igual, por que que depois as mulheres têm o privilégio de serem as que mais carregam essa questão da enxaqueca. Uma doença enjoada, né, gente? Tanta gente sofre com ela. Vamos conhecê-la um pouco mais no programa de hoje. Recebo aqui, para nos ajudar com informações, a Norma Fleming, ela que é especialista em dor e cefaleia. Também é mestre em Neurologia e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer. Tanta gente assim tendo dor, menina. É, muita gente, enxaqueca em especial, apesar de não ser a cefaleia mais comum, né, mas é uma cefaleia extremamente incapacitante, porque é uma doença e ela geralmente vem com um componente genético importante e durante a crise você tem um desconforto enorme, é dor pulsátil na metade da cabeça, acompanhada de fonofobia, quer dizer, você não suporta o som, nem suporta a luz, por isso que as pessoas procuram o quarto escuro, pode ter um pouco de náusea também e é uma dor extremamente incapacitante. É uma tempestade cortical cerebral, então só quem tem é que sabe. Durante a crise você não consegue pensar, é diferente das outras dores de cabeça. Ai, ai, vamos já já falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Também conosco aqui a Eni Peniche, a Eni é psicóloga, psicoterapeuta, ela também é especialista em medicina psicossomática e ainda é coach. Obrigada por voltar aqui na cabeça. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com profissionais tão nobres, tão ilustres e é um tema bastante interessante, a psicossomática tem uma visão a respeito disso porque nós somos um ser biopsicossocial, é algo sistêmico e pela minha especialização em estresse, a pessoa que faz um bom gerenciamento de estresse, mesmo que seja enxaqueca, como a doutora norma disse, que parte das cefaleias é enxaqueca, tem as dores que são pressões intracranianas, né, tensionais. Várias, várias. Várias, então tem muito a ver também com o estresse, com a contratura muscular e é importante também trabalhar esse lado em termos de gerenciamento de estresse. Bacana, vamos lá entender esse negócio todo, né, porque é sempre a mesma questão, acho que tão importante quanto a gente poder identificar uma doença, a gente entender como é que ela funciona e a gente saber como reagir, né, o que fazer, como lidar com ela e poder enfrentar esse momento até o momento de crise, né. Tenho certeza que a gente vai ter uma resposta boa por aqui hoje. Quero apresentar para vocês, que completa o nosso time de hoje, a querida Mara Argento, ela que é professora universitária e também nutricionista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigadíssima. Vamos aqui de novo. Muito obrigada, Celeste, por estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um time aqui muito legal. Pois é. A gente conseguiu, vocês conseguiram juntar aqui áreas distintas e que se completam. Aham. Pelo visto, a alimentação pode ajudar nesse negócio, né, Mara? Pode numa prevenção e pode também durante o tratamento. Aham. Tenho certeza que vai colaborar. Tá certo. Então, a Norma já começou a falar um pouquinho aqui, né, essa questão da enxaqueca. Então, enxaqueca é um tipo de cefaleia. A gente não pode dizer, enxaqueca e cefaleia é a mesma coisa ou... É um tipo de cefaleia. Não. Cefaleia quer dizer dor de cabeça. A sociedade internacional catalogou as cefaleias, então dividiu em 14 grupos. Os quatro primeiros são cefaleias primárias. O que é que significa isso? São as cefaleias que a gente nasce com, não são sintomáticas. Todas as outras são sintomáticas, porque há várias causas, várias doenças que podem apresentar o sintoma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça como doença são quatro tipos. E um dos mais incapacitantes, não é o mais, a mais incapacitante a cefaleia em salvas, mas a enxaqueca é extremamente incapacitante e muito comum. E o que as pessoas precisam entender da enxaqueca são duas coisas que podem ser muito simples. Na maioria das vezes, você consegue descobrir qual é o gatilho da dor. Porque é preciso que haja um gatilho para que a dor apareça. Algumas vezes a gente não consegue descobrir, outras vezes sim. E já foi feito um trabalho muito interessante que mostrou que a causa mais comum, o gatilho, não é a causa. A causa é uma doença genética. Gatilha, o que faz ela aparecer. Certo. É o estresse, seguido de hormônio. Então, por isso é que quando entra na adolescência, a menina passa a ter mais do que o menino. Porque o ciclo hormonal do homem, ele é contínuo, ele não muda. Na mulher, quando entra na menarca, ela começa a ovular, então ela oscila muito o hormônio. E essa oscilação de hormônio propicia o aparecimento da enxaqueca. Perfeito. Então, a gente também tem alguns gatilhos alimentares. Isso é tanto que pelos gatilhos alimentares, as pessoas costumam dizer que é uma doença do fígado. Ah, não, não é um problema do fígado. Então, o remédio que passa. Não, é que são alguns alimentos que são gatilhos. Eu acho que você poderia falar pra gente mais... Com comida que pode ser. É, existem alimentos que provocam, de fato, como a fritura, a gordura trans, que nos Estados Unidos está sendo abolido. Não sei como é que eles vão conseguir. Ontem mesmo já saiu já uma reportagem informando nos Estados Unidos, tipo uma lei determinando que a gordura trans vai ser retirada do mercado, a produção... Vai vir lá com uma placa veneno. Veneno. Então, a gordura trans que está dentro daqueles biscoitos recheados, dessas batatas que não são batatas. Enfim, além disso, café, o chá, o mate. Sim, café, chá e mate são já um outro grupo. A margarina está na gordura trans também. E refrigerante à base de cola. Guaraná, Guaraná, esses aí provocam, de fato, o aumento. Existem algumas toxinas também alimentares, pela questão da má alimentação. E outros mais. Aham, perfeito. Olha só, até antes da gente caminhar com essa questão do mérito da enxaqueca, Eni, você estava colocando que tem uma, eu vou chamar de uma definição, ou um entendimento da enxaqueca do ponto de vista neurológico, é isso? É psicossomático. 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 Porque, se eu fosse colocar aqui, didaticamente falando, né, para ter um entendimento, é como se fossem as fases do adoecer. Primeiro vem a tensão emocional, depois a disfunção orgânica, uma terceira fase como se fosse uma alteração celular, e uma quarta fase, uma destruição celular. Ou seja, tensão mental, tensão emocional, é o estresse em si, né? Porque o estresse em si não é uma doença. Na medida em que se gerencia esse estresse, nós chamamos de eu-estresse ou de estresse. Porque o eu-estresse é um movimento, é uma química dentro de nós que nos dá vitalidade e energia. Até bom, né? Até bom. Ele a gente não vive. Não, só quem está morto é que não tem estresse, né? Então, bastou estar vivo, tem estresse. Agora, quais são os pensamentos, qual é o gerenciamento de pensamentos e sentimentos que você tem durante o momento em que você está vivendo ou produzindo? Então, isso é que vai fazer a diferença. A forma como você gerencia os seus pensamentos, os seus sentimentos, e vai direcionando a sua vida para fazer produção em todas as áreas. Nós temos várias áreas na vida, né? Então, muitas vezes, como a doutora Norma disse, existe um componente genético para todas as doenças. A medicina psicosomática vê isso, um componente genético para todas as doenças. Então, a pessoa cresce, tem uma vida desregrada, corpo, alma e espírito, eu acredito dessa forma. Então, no corpo, essa questão da alimentação, essa questão do se cuidar e tal. Então, se essa pessoa, ela não tem, pelo menos, uma qualidade de vida regular, porque total, eu acho que não tem como, né? Então, o que vai acontecer? Quando ela chega num pique, porque todos nós somos seres muito diferentes um do outro. Nós temos restrições neurológicas. Nós nos diferenciamos no ritmo biológico, temperamento, representação mental, percepção. Então, temos limiares de estresse diferente um do outro. Então, quando uma pessoa chega no seu limiar de estresse, no limite, pode disparar esse gatilho da doença. Que esse gatilho, de acordo com o tema aqui, seria a enxaqueca. Então, é quando a doutora Norma disse que tem algumas pessoas, só o fato da pessoa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, até onde ela pode ir. Eu já ouvi alguns pacientes meus que eu trabalho com a hipnose, com a neurohipnose, dentro dos transtornos psicosomáticos. Então, eles falam assim, parece que tem um martelinho, não é, doutora Norma? Começa assim, como se fosse um martelinho, latejando. Aí vai, dá aquela tontura, aquela coisa. Mas isso, aí já não tem mais como parar o processo. Vai seguir. Tem que fazer um retrocesso, tem que voltar, né? Fazer, rebobinar essa fita, rebobinar e saber de que forma aquilo aconteceu. E a pessoa aprender um caminho pra ela fazer a autogestão. Porque pode ser que ela tenha apenas um tratamento e não uma cura em si. E que ela pense também que é uma enxaqueca e não é. Essa história de martelinho é muito comum, não é assim, martelinho é o sino na cabeça da criança. É impressionante. Na verdade, o que é que... Por quê? Tem lógica. É uma informação. Eu vou, eu vou, eu já preciso dar uma paradinha. Eu vou pro meu intervalo e a gente volta pra falar um pouco nessa lógica, né? Porque tem a história do martelinho, tem as estrelinhas todas, né? Tem o negócio da aura que alguns veem que fica aquela... É, 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 que às vezes são, são tipos diferentes. E a Eni já falou ali em cura, às vezes, né? A enxaqueca tem cura? Essa, essa, é, isso é uma boa notícia, enxaqueca tem cura? Ou ela só é administrável ao longo do tempo, tá? Eu vou pro intervalo e eu volto contigo, tá bom? Intervalo, voltamos já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim 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 Mais, paz de Deus pra mim